Olha, um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas ontem à noite no Jardim Bandeirantes. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Serra das Vertentes com a Serra da Pedra Selada, no Jardim Bandeirantes. O piloto e o garupa da motocicleta, uma Honda Fan, foram atendidos pelo SEAT, mas a motocicleta foi retirada do local assim que o socorro chegou. João Gabriel Nascimento Gomes, de 19 anos, e William Gomes Silva, também de 19, foram atendidos pelo SEAT no local. Nossa chegada, os dois se encontravam sentados ali na calçada, apresentando alguns ferimentos, umas escoriações, como a queda de motocicleta. Porém, um referiu uma dor um pouco mais forte na região do ombro, região do clavículo ali à esquerda, e o outro veio também referir uma dor mais forte na região do pé, tornozelo e a perna. Devido aos ferimentos aí serem leves, foram encaminhados ali para uma avaliação radiológica e um descarte de alguma fratura. Menos mal que não foi nenhum acidente grave, né? Obrigado. Obrigado.